Estamos na beira da praia de Ipanema, completamente nublado, últimos dias do inverno, olha isso Olha aqui, completamente nublado, eu fiz um short mostrando, o short era bem curtinho, 15 segundos E olha isso, hoje está tudo limpo aqui, porque na segunda-feira que foi o temporal de Gralizo, que eu filmei também, mostrei Só que a água estava vindo aqui na rua, aqui na faixa de trânsito de carro, porque ela subiu tudo, olha isso Não dá pra ver nada, é tudo uma coisa só, céu e água, tudo, tudo igual Olha aqui onde está o Guaíba Olha isso, que imagem bem linda O Vaga estava aqui falando, olha aqui gente, lotado, olha aqui onde está a água Não dá pra ver nada, 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 nada Parece lombos Mas é Porto Alegre Zona sul de Porto Alegre Olha aqui Londrina Olha isso, onde está a água do Guaíba Gente Tá lotado, olha aqui Nós estacionamos aqui, eu vou lá te mostrar como é que está o Guaíba Vamos lá Que lindo Olha aqui Gente do céu Olha aqui Deixa eu vir aqui, que vai ficar mais fácil Olha isso Gente Cadê o céu Não dá pra ver nada Está tudo uma Olha isso Olha aqui as árvores Olha isso A parte que eu mostrei antes Eu não falei porque tinha uns senhores ali, eu não quis falar Mas ela vai reta com terra e piso até lá dentro Pode ver que viu, tinha Olha aqui a árvore Essa árvore não fica assim Isso aqui vai lá adiante Aqui é como se fosse uma calçada, está vendo? Alô, bom dia Tudo bom? Tudo lotado de água Tudo Bom dia Hoje é quinta Com jeitinho de segunda Porque nós aqui no Rio Grande do Sul No dia 20 de setembro é feriado Pra nós, né? Que é o dia do gaúcho Então ontem, quarta-feira, foi feriado Então ficou aquela cara assim de Parece ser sábado E hoje está parecendo que é segunda E eu vim aqui te mostrar o que eu ganhei No sábado passado Que o aniversário do Wagner foi dia 17 E no sábado a gente fez um Um churrasco Não churrasco, churrasco Mas carne assada Mas tudo picadinha Veio duas amigas da Fê Veio mais um casal amigo nosso Estava bem legal, bem bonito E o Wagner me trouxe essa lindeza Esse crisântemo Eu já dei uma estudada Pra ver como é que a gente cuida E está aqui Diz que gosta de muito sol Então estou deixando aqui Pra pegar toda essa claridade Junto com a minha lindeza Da minha venca Está muito lindo Quero te mostrar outra coisa Que eu vi agora de manhã Isso aqui São as duas mudinhas Essa plantinha aqui Essa aqui é velha Eu ganhei A original, né Da minha irmã Da mãe da Fê E eu acabei perdendo Só que antes de perder Eu dei pra minha sogra Uma mudinha A dela está enorme Enorme, enorme, enorme Enorme, enorme E ela me deu essas duas mudinhas Olha que coisa mais fofa Que coisa mais querida Agora eu vou te mostrar O susto e a alegria Que eu tive Vamos lá Ai, que coisa mais linda Minha orquídea que eu botei Na garrafa pet No sol Ela está largada aqui A vontade dela Com flor Olha isso Isso é muito primavera Olha, tem uma Tem duas florzinhas Abertas Que coisa mais querida Olha isso Que imagem mais linda O tempo continua assim Nublado Mas acho que vai abrir um solzinho Porque a gente deve estar vendo ali A sombra batendo Ó Ele está Lá Vem aqui o sol, ó Aqui Mas olha Eu fiquei Eu vim Dar uma olhada Nas meus vazinhos E me deparei Com essa beleza aqui Olha isso Olha essa imagem Que espetáculo E para encerrar Esse vídeo Mostrando primeiro Lá em Ipanema Do jeito que estava Um dia bem Parecia um dia de inverno Mostrei A foto E a cheia Do Guaíba Está muito cheio ainda O meu moranguinho Está Crescendo As sementinhas Olha ali Os filhotinhos Crescendo A salsinha também Está se recuperando E a salva Está bem forte Agora Eu já plantei Uma cebolinha ali Vou plantar alho E vou semear Outro tipo de salsinha Que eu tenho E vou semear Minha rúcula também Então eu vou botar As garrafas aqui Porque daí Não vou ter esse problema Que eu tive Com as caixas Então é isso Eu espero Que você tenha gostado Desse vídeo Com essas lindezas E que a primavera Venha E que seja Alegre Que seja abençoada Que traga alegrias Para a gente E é isso Continue se cuidando Tchau, tchau Tchau